...desde já à intervenção seguinte, sobre inovação como base para o planeamento democrático e vice-versa. Ivan Tartaruga, do Cegote Sulco. Meu nome é Ivan Tartaruga, eu faço esse trabalho juntamente com a minha colega Fernanda Esperotto, ali do Cegote, Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território da Universidade do Porto. E, bom, o nosso trabalho foca basicamente o tema da governança, mas basicamente dois temas, que é a da participação, juntamente a isso, à inovação, sobretudo o potencial da participação pública, da cidadania, em um processo de inovação, tanto de produtos, de serviços e também de inovações sociais, como isso pode ser importante para o processo de governança e, indiretamente, do planeamento, muito vinculado a um planeamento democrático das cidades. Há problemáticos, problemas ligados a isso, estão muito vinculados a, bom, a cidades, mas não somente a cidades, espaços rurais também, a gente vem desenvolvendo alguns estudos em espaços rurais também, no sentido da governança, essa governança, digamos assim, participativa. Mas, no caso das cidades, a concentração demográfica, obviamente, e nos próximos anos, próximas décadas, a concentração demográfica é importante nas grandes cidades. Há cidades como promotores de inovações tecnológicas, historicamente, os estudos mostram que as inovações tecnológicas, as grandes inovações surgem nas grandes cidades. E o que foi discutido hoje, então, vou pular essa parte da nossa, a comissária Elisa Ferreira falava hoje, na apresentação, no início da abertura, na conferência de abertura, quando falava da geografia dos descontentes, quando parte da população acabam sendo, perdem espaço nesses processos de inovação, vinculado à globalização, mas isso acaba gerando diversos outros problemas. E aqui eu trato de um conceito que, para nós, na nossa investigação importante, que é de inovações gratuitas ou free innovations, a partir de um pesquisador, um investigador, o Von Rippen, Eric Von Rippen, que vem trabalhando com isso, que são, basicamente, de forma muito breve, basicamente inovações que são criadas nas moradas, por famílias, por pessoas simples, e aí tem diversos, aqui eu mostro alguns exemplos dessas inovações, não sei por que estou aparecendo eu, eu não quero destaque tão grande assim, mas, assim, aqui mostro alguns exemplos de inovação, eu gostaria de mostrar, no caso, aqui, algumas pesquisas que vêm mostrando, só para mostrar a importância dessas inovações, que a gente pode pensar, mas como assim, inovações que vêm de pessoas simples nas suas casas, e aqui tem alguns dados que são muito interessantes, de alguns países, eu sei que aqui em Portugal há um grupo de Aveiro que pretende fazer uma pesquisa nesse sentido também, mas aqui nós temos alguns países onde houve esse tipo de inovações, o que nós chamamos de inovações gratuitas, que são feitas por cidadãos nos seus lares, cidadania em si, e aqui nós temos alguns dados interessantes do montante, o grande montante de pessoas, são surveys amostrais, são investigações amostrais, que mostram diversas, pessoas que criaram diversas inovações, desde a APES, até um exemplo que eu dei ali, estava no slide anterior, de um pâncreas artificial criado, e geralmente grupos que trabalham em rede, muitas vezes utilizando redes sociais, e aqui nós temos um leque, claro, aí nós temos Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Canadá, mas Finlândia também, mas Rússia, Emirados Árabes, que têm alguns dados, foram feitas investigações sobre isso, que mostram o potencial de inovação que é criado de forma, pela cidadania, e que muitas vezes não são considerados, e aí tem diversos aspectos, em termos de todo um potencial que muitas vezes é perdido, ou até mesmo desconsiderado por governos, e que poderia ter alguns apoios. No caso dessa investigação, nós trabalhamos com outro conceito, que é de governança experimental, muito vinculado à governança territorial, a partir do território, do conhecimento dos territórios, mas essa governança experimental, que dá um foco muito importante na experimentação de novas atividades, novas ações, inovações, basicamente, de tanto inovações técnicas como inovações sociais, que podem ajudar no desenvolvimento social, econômico, tecnológico, mesmo tecnológico de cidades, ou mesmo espaços rurais. Então, forte foco na participação da cidadania, promoção de inovações, tanto técnicas como sociais também, e baseado num conceito que vem sendo trabalhado por um grupo interdisciplinar, maioria são aqui da Europa, mas é desse conceito de economia fundacional, ou fundamental, de focar um desenvolvimento econômico em áreas, e aí eu coloco aquelas áreas muito básicas da vida cotidiana das pessoas, e aí a educação, saúde, agroalimentação, que a gente vem trabalhando um pouco mais, com mais atenção também, e energia, como aspectos essenciais da população, e aproveitar esses diversos conhecimentos, sobretudo a partir da cidadania, para fundamentar essa economia que é essencial para as cidades. E aqui, ainda sobre governança experimental, basicamente temos três focos, três aspectos importantes dessa perspectiva, o paradigma das novas políticas industriais, muito vinculado à economia do conhecimento, e aqui, nesse aspecto, é importante destacar o conhecimento da cidadania, e muitas dessas experiências com o apoio do conhecimento científico também, de universidades, de estudos de investigação, que podem, em conjunto, gerar inovações muito boas e muito efetivas. A tese do Estado empreendedor, e aí focando muito o trabalho da economista Mariana Mazzucato, o papel importante do Estado na produção de inovações, derrubando o mito privado versus o público, e destacando o papel do Estado, que foi importante, o grande exemplo dela é um dos maiores players tecnológicos do mundo, que é os Estados Unidos, que todo o seu desenvolvimento tecnológico veio a partir de apoio direto ou indireto do Estado norte-americano. E os laboratórios de inovação do setor público, que são laboratórios geridos, organizados pelo setor público, tanto em nível municipal, em alguns casos, até em nível nacional, também em diversas escalas. E aqui eu coloco alguns exemplos, o Nesta, no Reino Unido, que ele vem trabalhando muito com vários exemplos. A Finlândia tem um fundo de inovação, sobretudo para apoiar esse tipo de inovações, a partir da cidadania também. E aqui eu cito um só a título de exemplo, haveriam outros também, na cidade do Porto, a partir do Conselho do Porto, que é o Centro de Inovações, Pontes para o Futuro, que basicamente são concursos, são abertos concursos onde as pessoas podem gerar, submeter projetos para a cidade de soluções técnicas ou soluções sociais ou sociotécnicas para problemas das cidades. E duas ideias-chaves, uma delas muito voltada ao consumo social ou ao coletivo, o aspecto coletivo essencial nesse tipo de governança. Hoje mesmo, na apresentação anterior, nesta mesma sala, um dos apresentadores comentava sobre isso, o foco no coletivo como um aspecto importante para o desenvolvimento desse tipo de experiências. E o papel prioritário, novamente, das políticas públicas apoiando esses processos de inovação. No setor privado, as inovações surgem com muito apoio do Estado. Bom, essas inovações, a partir de coletivos, a partir da cidadania, também necessitam muito de apoio do Estado. Ou melhor, ela se promove de forma mais forte quando há o apoio do Estado. E como considerações finais, dentro do tempo? Bom, inovações, destacar tanto inovações técnicas, como eu havia mostrado alguns exemplos, inovações de produtos ou inovações de serviços, um aspecto importante, como uma possibilidade importante. Há inovações sociais também, muito vinculada à governança, à questão de organização social também, que há diversas experiências nesse sentido também. E, nesse sentido, a necessidade de organização de sistemas regionais ou territoriais municipais de inovação. E aí, de novo, promovendo as redes de inovação como um aspecto principal para esse tipo de experiências. E aí, políticas muito baseadas no lugar, no território, no conhecimento territorial, que aí, em parte, vem da cidadania. E destacando, de novo, em alguns casos, com apoio importante do que a gente chamaria de base de conhecimento analítico a partir de instituições de pesquisa e universidades. E, por fim, há todo um leque de possibilidades vinculadas ao crescimento verde ou inovações ambientais, alguns chamam de eco-inovações também, que nos dá diversas possibilidades de desenvolvimento a partir das inovações ambientais, muitas vezes vinculadas à digitalização também, mas o ambiental como um aspecto importante, já que os especialistas na área de tecnologia vêm destacando que a próxima revolução tecnológica ou transição tecnológica, diremos que nós já estamos nesse processo, essa próxima transição muito vinculada à questão ambiental. E aí, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seria um foco interessante para orientar ou gerar alguns guias para esse tipo de desenvolvimento. E, por fim, era isso. Muito obrigado e depois vamos para a discussão. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.